Essa madame é terrível, só não posso gama nela Só não posso gama nela Quica rebolas, quica rebolas, quica rebolas Senta nos meia na canela, quica rebolas Senta nos meia na canela, doze mola tá no pé Tamanquinha ela dispensa, quando chega no baile Tem a loria morena, seu drink já tá no copo Toma o uísque e se revela Quica rebolas, quica rebolas, quica rebolas Senta nos meia na canela, quica rebolas Senta nos meia na canela, essa madame é terrível Só não posso gama nela Quica rebolas, senta nos meia na canela Quica rebolas, senta nos meia na canela Quica rebolas, senta nos meia na canela Hum, 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 hum Essa madame é terrível Só não posso gama nela Só não posso gama nela Que carrebolas, que carrebolas Que carrebolas, senta nos meia na canela Que carrebolas, senta nos meia na canela Doze mola tá no pé, tamanquinha ela dispensa Quando chegar no baile, tem a loria morena Seu drink já tá no copo, toma uísque e se revela Que carrebolas, que carrebolas, que carrebolas Que carrebolas, senta nos meia na canela Que carrebolas, senta nos meia na canela Essa madame é terrível Só não posso gama nela Que carrebolas, senta nos meia na canela Que carrebolas, senta nos meia na canela Que carrebolas, senta nos meia na canela É o DJ Nobru, cacete É o mestre O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo, fonte do Funk SP